Os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados por um ano por causa da pandemia, terão um custo adicional do equivalente a mais de 12 bilhões de reais. O custo extra é explicado pelos gastos gerados pelo adiamento e pelo investimento necessário para garantir todas as medidas de saúde exigidas. Para sediar os Jogos Adiados de uma maneira segura e com proteção, precisamos de uma fundação financeira forte. O comitê organizador fez esforços minuciosos para cortar custos enquanto pedia para parceiros mais apoio para ter jogos bem-sucedidos depois do adiamento. Os Jogos Olímpicos estão previstos para julho de 2021. A questão do custo extra pode decepcionar ainda mais a opinião pública japonesa, que, de acordo com várias pesquisas, é favorável ao novo adiamento dos Jogos ou até o cancelamento. O comitê organizador insiste que é possível celebrar o evento na data prevista, mesmo que a pandemia não esteja completamente sob controle.